Olá amigos do Youtube, chegando aí mais um vídeo pra você no canal Genevaldo Construtor Oficial Galera, vou fazer um vídeo hoje, não tem muito conteúdo, vou ser sincero com você Mas eu quero pedir pra você, se inscreva no canal, acompanhe o canal Porque já tem mais de 80 vídeos no canal, com dicas importantes pra você aí A obra aqui tem espaço pra dar muitas dicas bacanas pra vocês aí no acabamento Se inscreva e acompanhe o vídeo Hoje eu vou mostrar um pouco da minha obra pra vocês, tá? Dá pra você visualizar aí que é uma obra bem grande, tá? Aqui vai dar perto de 500 metros de laje, eu tô montando a laje, já comecei a colocar os opodos lá pra cá Tá? Então tô fazendo esse vídeo aí pra tá conversando um pouco com você Interagindo e mostrar um pouco da minha obra E se inscreva porque vai vir dicas muito importantes, tá pessoal? Então vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês aí dessa obra É tal pessoal, é... dá pra você visualizar que tem um pedaço aqui ainda Que eu não esparramei os trilhos, tá lá, né? Amanhã cedo a gente vai me esparramar Aqui tem uma boca de escada, né? Aonde vai ter uma escada subindo aqui, tá? Pra cá também tem o final lá, tá? Sem trilho de laje Né? E aqui... Aqui tem um poço de luz, tá? Poço de luz aí bacana É... lá naquele pé de paredes lá Quando eu tô segurando a câmera Vai ter uma boca de escada Os meninos esparramam o trilho ali Mas eu vou tirar, vou fazer ela amanhã, né? Tem que deixar a boca da escada Que tá aqui Igual vocês acompanham essa obra Né? Eu já tenho vários vídeos aqui na obra Galera, é o seguinte Essa obra é grande E a gente trabalha em três pessoas aqui, tá? É uma obra que a gente trabalha, né? O patrão prefere fazer uma obra mais devagar, né? E a gente trabalha em três aqui Mas é uma obra muito grande Ela é dois pisos Ela vai dar em média de 800, quase 900 metros quadrados De construção, né? E isso que você está vendo aqui Né? É três pessoas só que tá fazendo, né? Esses concretos, ó É... Na verdade essa obra aqui Ela dá 15 metros, galera Né? Ela tem uma divisão no meio aqui Dá pra ver E aí fica 7 metros e meio pra um lado E 7 metros e meio pra outro Essas vigas, elas não tem nada no meio 7 metros e meio, ó Dá pra você visualizar aqui, ó Não tem nada Mas é uma viga muito bem feita Com oito ferro de 10 milímetros Dois cavaletes zigue-zague Tá, galera? Então... Ficou uma viga muito boa E é isso aí Tá? A gente vamos fazendo o vídeo aqui Agora eu vou... Tô colocando o zopor Acho que amanhã ou depois A gente já termina Eu vou fazer a parte elétrica e a hidráulica Eu vou tá fazendo alguns vídeos aqui Dando alguma dica pra você, né? Você vê que aqui já tem os conduites, né? Que eu já deixei no local Pra depois não tá quebrando É a viga Você pode ver que tem instalação elétrica Eletroduto, tá lá Encanamento de calha Os canos já tá tudo no lugar De banheiro que vai fazer em cima Tá? Lá tem mais cano Então... Dá pra você ter uma visão aí Né? Dessa obra aí E a gente pede A sua ajuda, tá? Esse canal é um canal Que já tem dois anos Né? Eu iniciei ele O objetivo é Tá passando um pouco Do conhecimento pra gente Já tem mais de 80 vídeos aí As pessoas estão interagindo Eu fico contente Porque a gente tá conseguindo Ajudar as pessoas Né? E eu quero pedir a você Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal A gente chama o Mimito pra caramba E a gente vai ter Um conteúdo bacana Pra você aí No setor da construção Beleza, galera? Espero você aqui no canal E seja bem-vindo, tá? Muito obrigado